Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Ana e sejam muito bem-vindos ao canal. E é o seguinte, pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa bem legal, que é como colocar temas no seu iPhone, no iOS, exatamente. Não precisa de nenhum APK fora da App Store, nem nada do tipo. Vocês vão ver como que faz isso no próprio celular mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de dar o like, se inscrever aqui embaixo no canal e de me seguir lá no Instagram, que é Ana Reinhardt, com dois As no final do Ana, tá bom? Então é isso, pessoal, e bora pro vídeo. Então, pessoal, vocês vão procurar na Apple Store o aplicativo Moloco, tá bom? Ele que tem esses temas que você pode adicionar no iOS, no seu iPhone, sem problemas, tá bom? Então ele tem vários temas, você escolhe um, né, obviamente, e aperta neste Get, ok? Aperta neste Get, tá? Então ele vai abrir esta página, ok? E aí você tem que fazer download dessas duas opções, os aplicativos do sistema e os aplicativos de terceiro, ok? Então primeiro você clica em Download no primeiro, ícone ali. Vai abrir essa página, você aperta em Instalar o tema, Instale tema, permite essa opção, perfil baixado, pronto. Aí você volta pra lá e baixa a outra parte, né? Esse Third Parry Apps, tá? Faz a mesma coisa, ok? Autoriza, tá? Perfil baixado, ok. Agora você sai, vai em Configurações ou Ajustes, vai aparecer ali em cima, Perfil baixado, tá? Você clica ali, que é o perfil do tema que você baixou agora, ok? Aí vai aparecer o tema, você aperta em Instalar lá em cima, coloca o seu código, tá? E ele vai em Instalar, você clica em OK, tá? E prontinho, pessoal, os temas já estão baixados, os ícones, né? Você só vai ter que arrumar ele, tá? Porque os ícones antigos vão continuar, ok? Mas é isso, se você quiser desinstalar, exclui todos os ícones, tá bom? E pronto. E é isso, pessoal.